Meu nome é Sarah, tenho 17 anos. O significado da família é a minha vida. Família pra mim é tudo, significa muita coisa. Meus amigos, minha mãe, é uma amiga pra mim. Como que eu não tenho meu pai, minha família, meu irmão. Sim, a minha família é só a parte de mãe que é presente, né? Porque a parte do pai não é presente. Mas eu acho que ela é tudo, significa tudo pra mim. Se eu pudesse dar algo à minha família, o que eu daria? Uma vida melhor. Com uma vida melhor, num lugar melhor. Onde eu moro é perigoso, eu acho que é. É perigoso sim. O tipo de perigo que eu tenho onde eu moro é o tiroteio que sempre tem lá, quando as polícias invadem lá dentro. O risco, a gente corre que minha casa é de esquina. Aí às vezes pega bala na parede. Esse é o risco que a gente corre lá dentro. Eu faço curso, jogo bola, treino. E aí eu aproveito as oportunidades que o caramba dá de inglês. O que eu mais gosto das aulas de inglês é poder aprender mais as línguas, pra poder, quando eu sair por aí, poder falar. É poder saber o que eles estão falando também, o que eles estão me perguntando e eu saber responder. Significa me dar mais uma força pra mim continuar tentando, saber que eu não tô sozinha. O que significa o futebol pra mim? O futebol pra mim significa muitas coisas, né? Eu comecei desde pequena lá na rua, aquelas peladas que tinha na rua. Aí eu vim morar pra cá, que eu não era daqui. Aí eu vi o projeto, eu estudei aqui em frente. Aí quando eu fui ver o projeto, aí eu falei, nossa, ali tem futebol feminino? A menina tem? Vamos lá. Aí eu fui, me inscrevi. E é isso, eu gosto muito do futebol. O que me faz ter dúvidas? Muitas coisas. Em ser menina jogando bola, ter umas dúvidas, os meninos sempre olham, falam assim, nossa, você tá jogando bola. Sempre tem dúvidas de você, ainda alguém. Por essa dúvida, os meninos muito criticam as meninas que jogam.